O melhor DJ de São Paulo, você sabe que é bom Tem com nós fazer fumaça no mundo do funk.com Nós, 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 fuma, fuma, nunca acaba, maloqueiro sem limite Chega em casa na cara de pau e fala que tá com condutivite Mas desculpa de aleijar da amuleta, bancada leva um cego pro cinema Pra bolar vela de sete dias, aham, deu mó problema e depois de bolado Virou fumaça, subiu pra tuca, na quadra puxada, meu mano Eu juro que eu vi a Xuxa, sente o cheiro, fica na paz, garanto o ser interessante Na quinta puxada vi a Lady Gaga, dançando funk, que porra é essa? Tô vendo outra alucinação, na sexta puxada vi o Justin Bieber beijando a boca de um negão Na sétima puxada meus olhos vermelhos fizeram zigue-zai E eu me vi legalizando junto com a Amy Wine em raça Na oitava puxada nada mais fazia sentido Vi a Hebe Camargo correndo pelada, gritando da leste Me dá um selinho em cima de um bode colorido Na nona vi outra coisa estranha, Roberto Carlos cantando Gosto mais do que lasanha e nessa hora do nada Tava o pica-boba, vi mal e o chave fumando Eva venenosa do vejinho, o cannabis Fiquei sussu de tabela, não quero mais minha mente sangue Vi o falsão se virando no trinta de calcinho sutiã Não me aguentei e dei a décima puxada Mas não vi alucinação porque caí da escada E lá no chão, olhando pro teto, vi a chuva e a lua A lua era a lâmpada e as goteiras era a chuva Que loucura de pobre, pobre louco Bebe só Red Bull pra amenizar Um quilo, uma vela de sete dias Demora uma semana pra acabar Que loucura de pobre, pobre louco Bebe só Red Bull pra amenizar Um quilo, uma vela de sete dias Demora uma semana pra acabar Cada puxada foi uma brisa E cada loucura foi uma tragada Vela de sete dias em Deus Sete mil e trezentas puxada Sem dizer que dinheiro não ganha em árvore Nunca vendeu, morre Vem pro meu mundo que eu te ensino A gostar mais do que lasanha Quem gosta, gosta Quem não gosta não conhece O resto é moda porque foda É o Yoshi e o Galeste sim Eu tô tranquilinho, mas não tô sozinho Com os olhos gemelinhos, igual japonêsinho Responde pra mim, como é que pode uma planta Me deixa feliz, concordo Anestesiado, sentado, já era eu Que já fui limpo, pois não é crime Amarulando o dia inteiro Porque o verdadeiro crime É roubar a brisa dos parceiros E para tudo, aumenta o volume Pra disfarçar nossa tabela É chiclete de fruta, fruta Põe a Juliette pra ficar chavosa Aí nós para o baile Enrola, é só colocar no meu Neck, Stel, Ferrari, eu ligo na leste O Bob Marley, também o Che Guevara Faz neblina onde chega e deixa um rastra Onde passa, e pra vira da fumaça Ressuscita o verde e manda Quem diz que dinheiro não cresce em árvore Nunca vendeu maconha Quem diz que dinheiro não cresce em árvore Nunca vendeu maconha Põe o meu mundo que eu te ensino A gostar mais do que elas É quem gosta, gosta Quem não gosta, não conhece O resto é moda Porque foda é o Yoshi e o Dalek Quem diz que dinheiro não cresce em árvore Nunca vendeu maconha Põe o meu mundo que eu te ensino A gostar mais do que elas É quem gosta, gosta Quem não gosta, não conhece O resto é moda Porque foda é o Dalek Na décima primeira puxada Confesso pra vocês Que eu vi o Chris Malambé na perna Do Clebinho 3 E também vi o TH com os olhos vermelhinhos Cantando o Ice eu te pego E mandando beijo pro Fezinho Segue lá no Twitter Arroba da Leste MF Arroba MC Ocho Oficial E arroba DJ Gabi HG É o mundodofunk.com Tá ligado? Tchau